O Conselho Regional de Psicologia 18ª Região do Estado do Mato Grosso, por meio do Instituto Quadriques, anuncia a realização de um novo concurso público, que tem por objetivo o preenchimento de cinco vagas, bem como a formação de cadastro reserva destinado à contratação de profissionais, a fim de atuarem no município de Cuiabá. Os interessados a participar do concurso, podem se inscrever de forma eletrônica a partir do dia 23 de maio de 2022 até o dia 8 de julho deste mesmo ano, por meio do site do Instituto Quadriques. O pagamento da taxa no valor entre R$ 53 a R$ 63 deve ser efetuado até o dia 11 de julho de 2022. De acordo com o edital de abertura, o certame terá validade durante dois anos, contados a partir da data de publicação do resultado final, com possibilidade de ser prorrogado, uma única vez, por igual período. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material completo para todos os cargos deste concurso.